Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje falarei da luta de Moishiro Tukuto, o pilar da névoa versus Jouko, a lua superior número 5. É uma batalha que acontece na Vila dos Ferreiros e o nome desse arco é Vila dos Ferreiros, dentre os capítulos 110 a 121 do mangá de Kimetsu no Yaiba. Gostaram do tema? Então bora começar! Moishiro vê Kotetsu sendo atacado por um demônio, ele pensa em não salvá-lo, mas de repente se lembra das palavras de Tanjiro Kamado e decapita o demônio, dizendo a Kotetsu para escapar. Quando Kotetsu o agradece intensamente e se desculpa por seu ódio contra ele, as memórias de Moishiro aumentam enquanto ele se lembra de ser recuperado sobre os cuidados da família Ubuyashiki. A batalha se inicia. Kotetsu leva Moishiro até onde Kozo está, e quando Kozo começa a se dirigir ao golpão para recuperar a nova lâmina, Moishiro puxa de volta quando ele sente a presença de um demônio. Esse demônio era a lua superior de nível 5, Jouko. Moishiro o ataca, mas Jouko se move para diferentes botes e evita seus golpes. Ele invoca mais demônios peixes que enviam uma série de agulhas em direção a Kojo e Kotetsu, mas Moishiro os protege e diz a eles para saírem do caminho. Jouko revela que as agulhas são venenosas e repreende Moishiro, resultando em outra lembrança repentina que lhe ocorre. Ele tenta atacar Jouko, mas fica preso em sua arte demonia de sangue, pote da prisão de água. Sua tentativa de escapar usando a respiração da névoa, primeira forma, nuvens baixas, névoa distante sem êxito. Enquanto ele pensa sobre sua morte se aproximando, ele de repente ouve seu pai falando através do corpo de Tanjiro. Koetsu chega rapidamente para fornecer a ele um sopro de oxigênio e ele é capaz de sair usando a respiração da névoa, segunda forma, névoa oito camadas. Lembrando que foi seu pai que disse a mesma coisa que Tanjiro havia dito anteriormente. Depois de escapar da prisão de água, as memórias de Moishiro de seu passado voltam. A raiva pela morte de seu irmão se manifesta em sua marca do caçador de demônios. Sua velocidade e habilidades aumentam dramaticamente enquanto ele entra no galpão e ataca Jiyoko, que comenta sobre seu rosto relaxado. Jiyoko retalia com sua arte de demônio de sangue e a lâmina de Moishiro se quebra tentando cortá-la, levando Kojo a lhe entregar rapidamente uma nova. Moishiro corta o ataque do demônio e agradece Kojo, no qual ele responde que ele apenas seguiu as instruções do falecido Tetsuido. Ao mencionar seu nome, Moishiro se lembra da preocupação de seu velho espadachim por ele e se desculpa internamente, comentando que ele está bem agora e usa a respiração da névoa. Quinta forma, mar de nuvens e névoa, acertando um golpe no pescoço de Jiyoko. Moishiro e Jiyoko começam a se insultar. Jiyoko fica furioso depois que Moishiro falou mal de seu vaso. Ele usa outra arte do demônio de sangue, 10 mil peixes smilie planadores, mas Moishiro facilmente o neutraliza com a respiração da névoa. Sexta forma, nebina lunar e a terceira forma, respingo de névoa, cortando a cabeça da muda do demônio como ele foge para uma árvore. Quando o jogo tenta mostrar sua nova forma, a atitude indiferente de Moishiro em relação a ele, o enfurece novamente e ele ataca Moishiro, se esquiva e sorri, comentando a inutilidade de sua ofensiva. Outra briga entre os dois se segue, com Jiyoko usando sua arte do demônio de sangue, escamas de peixe assassino e Moishiro respondendo com a forma que ele pessoalmente desenvolveu. Sua respiração da névoa, sétima forma, nuvens nebulosas. Quando Jiyoko tenta encontrá-lo em um mar de névoa, Moishiro o decapita sem esforço. Após o fim da batalha, Moishiro começa a espumar pela boca devido ao veneno e fica inconsciente, ao verificar que Kotetsu está vivo. Sua família o parabiliza pelo trabalho bem feito em sua consciência. Galera, essa foi a luta de Moishiro Tokito, o pilar da névoa versus Jiyoko, a lua superior de nível 5. Galera, que luta tremenda, que luta maravilhosa. Pra mim, uma das melhores lutas aí do mangá de Kimetsu no Yaiba e uma das mais competitivas. Porque Moishiro lutou sozinho e Jiyoko também lutaram sozinho. Ali bastava a lei do mais forte e da lei do mais capacitado. E Moishiro aí mostrou ser um grande pilar e um grande prodígio no meio dos caçadores. Até mesmo no meio da luta, ativando a marca dos caçadores. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um comentário aí para um próximo vídeo, igualmente a esse que eu estou fazendo. Beleza? A meta de likes, galera, é de 100 likes e de 1.000 visualizações e de 50 comentários. Conto com a ajuda de todos vocês. Na descrição eu vou deixar meu Instagram, arroba canal do Buck, o meu link do Discord e o meu grupo do WhatsApp. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!